E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque mano, hoje eu tô aqui, cês tão vendo que eu não tô aí em casa, tá ligado? E eu tô aqui pra fazer um vídeo com meus amigos. Eu vi que tá rolando uma tag aqui no YouTube, muito feita com comida, né? Que o pessoal come um pedacinho, um pedaço ou um pedação. E como aqui só tem louco das motos, tem carro aqui também, né? Eu pensei o seguinte, por que a gente não fazer aqui corte, cortinho e cortão? Tô com uma galera aqui pra participar desse vídeo, que o negócio vai ser louco, tá ligado? Primeiro de todos aqui, Danilo, Danilo Crespo, trouxe a sua Hornets pra participar aí do corte, cortinho e cordão, hein? Ó, 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 aqui ó, aqui berra, filho. Mas ó, a que vai berrar hoje aqui, ó, vai ser a do Faustino. Você trouxe o pulgo desferrado, mano. Que o Faustino acabou de tirar a dele da concessionária. Aqui, ó, cheio dos turbo, mano. O negócio tá parecendo aqui um... Parecendo aqui esse carro japonês, né? Parecendo um carro japonês. E o Maicola também tá aqui. Maicola que já faz um tempo, né, que eu não vejo o Maicola. Como que você tá aí aí, sumido? Cara, eu tô bem. Se eu tô comendo, né, pode parar. Ele tá fazendo a tag da ferida, ele tá fazendo. Ele tá fazendo só o... Pastel, pastelzinho, pastelzão. Rapaziada, o Maicola, mano, veio de Camaro, tá ligado? Ele... o moleque tá brabo. Tá solcando ali, Maicola? Tá, solcando. Solcando. Meu Deus. Será que vai cumprir o quadro das motas? Óbvio, a minha vai cumprir fácil. Será? Oi, então, eu não vi sua moto ainda. Acho que não vai berrar menos, mano. Ela espirra esse negócio, espirra? Espirra, mano. É? Quer ver, quer ver? Mostra pra nós aí, mas não tá com coronavírus não, né? Tá espirrando? Com a moto usando máscara. Os caras são bobo, né? Espiradinha de... Não, pode perder aqui. De guarda-série. Ai, ai, ai. Tem que pesado aqui, ó. Rapaziada. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu acho que só não dá pra ouvir o barulho da turbina certinho no vídeo, porque o barulho da moto é muito alto perto do barulho da turbina. Mas aqui, pessoalmente, dá pra ouvir. Dá pra ouvir, né, Mecola? Nossa, é massa. É, dá pra ouvir. O barulho do turbo, ele dá uma abafada no barulho da moto, né? É, então, ele dá um... O negócio aqui é o seguinte, é corte, corte e corte. Não tem essa de qual moto faz mais barulho, qual que é mais silenciosa. O lance aqui é se divertir. Hã? Não gosto de perder. Não gosto de perder, mas você tem... Pô, normalmente você tem que pensar o seguinte... Ô, quem ganhou o último? Quê? Quem ganhou o último? Não ganhei, correu. Aí, tem vídeo no canal. Tem vídeo no canal? Quem tomou bem, cara? Quem perdeu o último? O cara tomou bem, cara. Quem perdeu o último? Correu contra o último. Quem perdeu o último? Eu ganhei. O último é você. Eu. Eu contra você. É, gordinho. Aonde? Lá na autódrompão. Pode dar lá ver o vídeo. Deixa a hora? 3, vó lá. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Não é todo. Esse cavalo, mano. Na real, quem ganhou? Ô, vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Mano, vamos ver se o turbo espirra mesmo, igual o Fausto não tá falando aqui. Não tá falando, não. Deu uma voltinha aqui. Sou fraco. Sou franguinho no rolê. Mas tá puxando? É, você tá bom. Não, nem me explicar. É um bagulho que só quem anda entende, tá ligado? Mano, o CB1000 já é uma moto venenosa. Já é uma moto... Só pra você entender. Você tá ligado que eu já pilotei as motos mais fortes do Brasil, né? Eu nunca decidi dar uma moto tremendo igual eu decidi isso aqui. Nunca. Nem nem, mano. Ó, faz o seguinte, dá uma esticadinha aqui pra nós ver. Que daí a gente vai começar aqui, rapaziada. O sorteio, corte, cortinho, o cortão. Chegou a maior moto pra cortar a gira. Olha lá. Precisa não sair triste. 160 chegou. Ô, o trem tá espirrando mesmo, hein? Forte, mano. O coronavírus aqui tá bombando, meu irmão. Achei até que você ia dar uma virada pra trás ali, sem marcar. Se você marcar com a mão, beleza. Porque, ô, Danilo, você viu que na hora que ele puxou, ela fez... E, mano... Você é uma moto ou uma mula, caralho? Você vê ele saindo aqui, você vê a moto pulando, pulando, a moto querendo, tipo assim... Se o cara marcar, mano, você vira uma piruleta pra trás. Chegou mais gente aqui pra participar. Mas, 260, velho. Ué, mano. Mas tem que dar uma diferenciada ali. Não, no negócio. Meu, mano. Vamos, vai, vamos. O Eduardo tá triste, rapaziada. Porque ele tem uma Hornet, mas daí ele veio de fã, né? Ele não sabia o que eu ia fazer. Olha esse escape, quem que fez? Pergunta quem que fez, esse escape. Qual? O meu. Foi o Faustino? Foi. O negócio aqui é o seguinte, Eduardo. Você que chegou agora, você tá perdido. É corte, cortinho e cortão. Nós tem aqui vários papelzinhos. Dentro desses papelzinhos tá escrito corte, cortinho e cortão. Mas vai pegar aqui e nós vamos fazer um sorteio na vez de cada um. E o que cair vai ter que fazer com o veículo. Se cair no cortão, vai ter que segurar assim, rapaziada. Vai ter que segurar cortando mesmo, tá ligado? Tá bem que eu vim de sete e sessenta, então. Não. Aqui, não, aqui. E posso acelerar à vontade. Meu Deus. Se voar a biada da minha moto lá no meio do Magal, quem vai buscar? Como é que cola? Que ele tá mais na churra, não é parte horrível. Aí, moleque. Ó, fazer o seguinte. Vamos pegar esse lindo capacete aqui. Ó, quem vai ser o primeiro aí? Tirar o povo. Vamos tirar o povo pra ver quem pega primeiro. Vai, pozinho então. Vai, Eduardo. Vai. Vai, Eduardo. Mano, esse aqui não existe. Não, meu Deus, meu Deus. Já se fodeu. Já se fodeu, vai. Vambora. Tchau, vai. Aí, é o sorteado. Esse aqui, ó. Caiu aqui, ó. Ai, ai, ai. Vai, caiu um corte. Vai ser um corte, então. Quanto tempo, Malmundo? Não, quanto tempo. Quanto tempo, vai, co? É corte. Olha, mano. É um corte. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Meu Deus, meu Deus. Imagina o corte, não, pai. Se fosse quartinho, ia ser desse jeito, assim, ó. Quartinho, hein. E quartão ia ser assim. Estou abrindo na canela aqui. Não, próximo. Não, próximo é eu. É o seu, wei. Não, é pôr de novo, meu irmão. É pôr de novo. É pôr de novo. Aqui, ó, o próximo. Você, você. Não. Uhul, beleza. Olha, rapaziada. Ó, sorteou. Cortão, cortão, cortão. Cortão, cortão. Cortinho. Cortinho. Deus é bom. Deus é bom, moleque. Cortinho mesmo, rapaziada. Cortinho. Vamos ali na hornet. Gente. Ó, isso aqui. Vai, vem de lado. Cortinho mesmo, quartinho. Tem que ser quartinho. Esperou dar uma espetadinha, né? Se não, Jesus. Cê é doido. Paulinho. Aí o Paulinho mata nós, né? Galera, rapaziada, aqui já tá meio com medo. Faustino mesmo ali, mano. Tá cagando as calças já. Ele tá falando, ô, tem quantos papel do cortinho ali dentro ali. Tá ficando... Será que é irmãs? Porque ele tá com medo, mano, de cair um cortão, tá ligado? Fica tranquilo, né? Só um cortão, qualquer coisa. Ei, tá vendo a cara de medo dele? Só um cortão. Foi cargando. Ô, estuda aqui. Se sair o cortão a 160, tem graça não, mano. Foi quatro meses pra fazer a moto, três segundos pra destruir. Ó, quartinho, quartinho, vai. Opa! Quartinho! Foi quartinho, né, o Maicola? Foi ventilador de casa. Foi inho inho esse. O ventilador de casa sai mais barulho. Vai um quartinho, então, pra fechar. Agora, rapaziada, as opções aqui da rapaziada tá diminuindo. Sobrou aqui o Eduardo. Vem aqui, Eduardo. Pode ver que partinho que tá chegando a sua vez. Vai. Faustino também, aqui, ó. E o Maicola, o MC já foi. Já era. MC já foi. 5 de 6, 3, 3. Deixa o Faustino dizer que eu quero avançar o cortão. Que aí, agora, Faustino? Cortão. Aí, vai na coragem. Ô, mano, é só usar o alto pra caralho. Não adianta ter o bebê. Eu nem abri, eu nem abri. Não, não, fica a bebê. Cortão. Vai, 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 vai. Eu nem abri, ó. Só tô vendo o tio do Uão aqui, ó. Vai, sim. Vai, 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 vai. O que que é cortão? Ah, não. Cortão. Se f***. Ó, tem que ser no mínimo. Ó, aqui, ó. No mínimo 10 segundos, tá bom. Cortão, moleque. 10 segundos. Cortão caiu pra ele. O bicho pegou pro lado do Faustino aqui. Ele tava com medo. Tem uma carta na manga. O quê? O Paulinho deixou a moto bem gorda. Eu acho que não vai enxergar no corte. É. Tô falando. Então, vamos ver. O Paulinho me abençoa. O importante é sair o cortão aí. São Paulinho. São Paulinho. Aí, aí. Olha aqui, rapaziada. Olha o painel da moto aí. Vai dar o cortão. Não vai enxer. Não vai chegar no corte. Não corta, né? Pô, mas eu acho que ele tá ultrapassando nós. Vocês não acham? Eu não. Vocês não acham que ele tá... Eu nunca tinha tentado da corte. Aí o Paulinho deixou ela muito gorda, tá ligado? Gordo eu, Maicolo. É verdade. É por causa da turbina? É, não tá cortando. O Paulinho tem que dar uma afinadinha nela. Acho que ela corta. Isso, os caras... Tem que marcar outro, outro... Não tem máfia aí no negócio aí, hein? Tá com medo, hein? Você acha, Eduardo? Ah, meu. Como? É que é assim, rapaziada. A moto dele acabou de ficar pronta, tá ligado? Já tá pronta, tipo, tem... Desde ontem, né? E... Ainda não tá regulado isso aí. De hoje, bem dizer. Ainda não tá regulado aquilo ali, né, mano? Mas... O que você tem que dizer? Se liga, se liga, ó. Se liga no seguro aí, ó. Segura, né? Ela segura, não deixa encher, não deixa fazer... Tá ligado? É isso. Mas se eu não conseguir competir, não quer dizer que eu perdi também, não, né? Ó, não, não. O negócio agora é o seguinte. Sobrou aqui pra escolher o Eduardo e o Maikola. Ah, olha lá. Grande disputa dos dois. Se cair cortinho, eu vou dar um cortão. Ah, eu quero ver. Cortão! Caiu o quê aqui? Cortão, rapaziada. Ó, vamos... 160 vai ser o corte. Um minuto? Um minuto, vamos ver. Um minuto, hein? Hã? Um minuto. Eu acho que o tanto de segundo que der aqui é o tanto de like vai ter que dar no vídeo, hein? Tanto de mil like. Tanto de segundo que der aqui é o tanto de mil like vai ter que dar no vídeo. Então vamos ver. Vai, um, dois, dois. Pode? Pode. Vai, então, hein? Eita, pega agora. Trinta e quatro likes. Trinta e seis vezes dois. Noventa mil likes nesse vídeo. Noventa mil likes. Noventa mil likes. Não, sem corredondar, sem corredondar. Sem corredondar, sem corredondar. Agora, restou a vez... Atenção, camarão, hein? Do nosso amigo. Mas vamos ver aqui. Tira aqui pra ver o que que ia sair pra você. Vamos tirar... Não, vai sair pra ele. Eu quero ver quartão. Balanga, balanga. O que que você acha? Tem que ser quartão, quartão. Cortinho. Vai, Marcola. Cortinho. Não, não. Vai se tardar. Não, vai se tardar. Não, não. Cortinho aqui. Fiquei doido de uma vez. Vamos ver. Corte. Não, não. Também não, tá errado. Corte de cabelo só. Ô, louco. Agora é quartão. Cortão vai ser de camaro, mano. Vai ser de camaro, tá ligado? Câmara que tem motor a pé, moleque. Isso aí, licor. Eu não deixava, hein? Eita discurando. Vai, vai, vai. Você zoou? Vai, vem. Tá pronto aí? Tô, tô. Tá pronto aí, ó. Vai dar o do bicho que tá aqui pronto pra não subir o contragiro, hein? Você acha que vai ter coragem de acelerar? Acho que oوعão vai ter coragem. Eu tô achando que ele vai dar um cortinho só. É, eu também tô achando. O que você achou? Não sei não, o Maicola é meio ó... O que você acha, Faustinho? Já começou falando, tem que esperar, não sei. E aí, quem é o Maicola? Então vai, Maicola. Vai, vai. Vai, vai que não é que eu vi. Ah, ele... Ele quer... Ele tá fazendo todo um suspense. Grau? Cadê o corte? Cadê o corte? Ah, corte! Cadê o corte? Quer um corte já? Não! É um corte até o final, meu irmão. E aí, o Maicola, ele humilhou todo mundo. O Faustinho derrubou minha moto pra trás aqui, né? Mas caiu! Humilde! Mas o Maicola, ele humilhou todo mundo aqui, né? O barulho do carro dele humilhou, 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 humilhou. Foi o cortão esse aí, hein? É, doido, hein? Foi o cortão, hein? Acabou com todo mundo, viu? Esquisito, hein? Deixou nós tudo na bota. Só perdeu pra 160. É, a 160 ganhou na resistência. Ganhou, é. Foi o corte mais longo. Ganhou resistência. Rapaziada, mano, que vídeo legal de gravar, mano. Todas as motos aqui acelerando. E o Camaro do Maicola aqui no final representou, né, mano? Só o cano. É o tradicional corte, cortinho e cordão. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, que eu vou estar lendo todos os comentários. Lembrando que tá saindo um vídeo novo aqui todo dia, um meio-dia e outros 6 horas da tarde. Então ativa o sininho de notificação aí, se você já tem ativado, desativa e ativa de novo, pra você receber todas as notificações, beleza? Bom, por hoje é só, muito obrigado todo mundo e até a próxima. Nois, valeu! Ui!